Música Mais uma grande vitória para nós Esse tempo que nós tiramos e nos reservamos Para buscar Deus faz uma diferença na vida em geral Você recebe um fortalecimento Um crescimento em Deus Que vai te ajudar no dia a dia É diferente As pessoas, os cristãos que Tiram tempo para Deus, param para buscá-lo de verdade Quando nós mostramos Através de momentos De separação como este Que Deus é a prioridade da nossa vida Que nós temos prazer nisso Ainda que para a carne não seja A coisa mais agradável Mas a gente sabe Que isso muda radicalmente A nossa vida espiritual Eu quero lembrar da palavra da manhã Pare fugir, Deus não muda de ideia Eu creio que é muito importante que você pense a respeito Você pode continuar levando a sua vida Mas você nunca vai viver plenamente O seu destino E tudo que Deus tem com você Enquanto decisões não forem tomadas Então não importa o tempo Quantas baleias Quantas montanhas Quantas voltas Você simplesmente não chega lá Sem dar aquilo Que Deus está exigindo Eu falei ainda pela manhã Que no início do meu ministério Que esse ano já fez 20 anos Que o nosso trabalho No centro regional de eventos Vai ser inclusive também Para essa Comemorar, agradecer a Deus por isso Mas no início Que quando as pressões Eu ainda não tinha A maturidade Para passar por aquilo Como é necessário Porque dessa vez Quando eu passei Já foi Não que foi algo fácil Mas A minha postura já era outra Mas lá atrás Eu vi como uma De repente tudo Era uma perda Muito grande E quando eu fui me ausentando E você não ausenta da noite para o dia Você vai Deixando uma coisa Deixando outra E vai se enganando Que Deus Está entendendo perfeitamente O que você está fazendo Até porque você Eu sempre fui de bastante trabalho Então A vida está Estou trabalhando muito Mas Quando Deus te coloca Num lugar Numa posição Para algo Você deve Com uma visão já inteligente Aberta Até porque Com as experiências De tantos Você não precisa Às vezes Nem ter que passar por aquilo Você já decide antes Não Não vai dar certo Caso você queira Arriscar negativamente E pagar para ver Você se quiser vencer Vai ter que voltar E se colocar exatamente Onde Deus quer Que você se coloque Compreendeu? E vai ter que fazer Exatamente O que Deus espera Que você faça E vai ter que entregar A Deus O que Deus quer Que você entregue E vai ter que viver Aprender a viver E aceitar Viver a sua vida Como Deus quer Que você viva Então Você pode fazer Escolhas Você pode Você tem um livre-arbítrio Mas não espere Que uma escolha Fora Da vontade de Deus Vai te levar A um lugar de vitória Deus precisa estar Na sua vida No comando dela Para que você termine bem Viva bem Termine bem Amém? Eu tenho Buscando do Senhor Para cá Para encerrar Eu O Senhor me deu Três palavras Porque deve ser Exatamente isso Três situações Que Pessoas Que uma Talvez não Suprisse Então Vamos começar Com Juízes 15 14 a 16 Vamos ver Se essa é para você Mas todas Toda palavra de Deus É inspirada E eu recebo Todas elas Mas Talvez É aquela Resposta Que a gente Precisa E Deus É tão amoroso Que Há dias Que ele ainda É mais caprichoso Nisso Quando ia Juízes 15 14 a 16 Quando ia Chegando a Leí Os filisteus Foram ao encontro Dele Aos gritos Mas o espírito Do Senhor Apossou-se Dele As cordas Em seus braços Se tornaram Como fibra De linho Queimado E os laços Caíram Das suas mãos Encontrando A carcaça De um jumento Pegou a queixada E com ela Matou mil homens Disse ele Então Com uma queixada De jumento Fiz deles Montões Com uma queixada De jumento Matei mil homens Bom Essa história O Sansão Foi amarrado E entregue Aos filisteus E quando Os filisteus Vieram Contra ele Aquelas Cordas Novas Muito bem Amarradas Se tornaram Como linho Queimado Ele não tinha Nenhuma arma A arma Que ele usou Foi a queixada De um jumento E com aquela Queixada Ele obteve Uma grande Vitória Então O que eu recebo No meu espírito E acredito Que devem ser Algumas pessoas Que estão Em uma determinada Situação Amarradas É uma situação Que te amarra Uma situação Que está Amarrando você Você está Travado Parece que você Não tem como Avançar Mas o espírito Do senhor Se apossou Dele E aquelas Cordas Elas Se tornaram Como linho Queimado E elas Caíram Aquilo Simplesmente Caiu Então o que Deus está Dizendo Através do Espírito Santo Do poder De Deus De Deus De Deus Na sua Vida Essa amarração Vai cair Como nada Como nada E Deus Quer que você Pare de ficar Em busca De alguma Coisa Além Use o que Você tem Se o que está Do seu lado O que você tem É uma queixada De jumento Use Porque Deus Pode te dar Vitória Usando Qualquer Coisa Se Deus Quiser Usar uma queixada De jumento Ele usa Uma queixada De jumento O que ele Quiser Usar Então as vezes Você fica aí Parado Talvez Preocupado Como é que eu venço Isso Como é que eu avanço Contra isso Avança com o que você tem Usa o que você tem Porque isso não Não vai prevalecer Vai cair E você pode usar O que você tem Porque com o que você tem Você vai ter vitória Você vai ter sucesso Que foi o que aconteceu Com ele Aqui em 2ª reis 2, 19 a 22 Diz Alguns homens Da cidade Foram dizer A Eliseu Como podes ver Essa cidade Está bem localizada Mas a água Não é boa E a terra É improdutiva E disse ele Põe um sal Numa tigela nova E tragam Para mim Quando a levaram Ele foi A nascente Jogou o sal ali E disse Assim diz o Senhor Purifiquei esta água Não causará Mais mortes Nem deixará A terra Improdutiva E até hoje A água Permanece pura Conforme a palavra Do homem de Deus Como você mesmo Viu A terra era boa Bem localizada O lugar Bem localizado Mas o grande problema O problema Aliás Que eles tinham Era um A água A água Não era boa Para beber Tornava a terra Improdutiva Causava mortes Enfim O único problema Era a água Único Ele pegou Ele pegou O sal Aqui que representa A fé Foi lá Na nascente E lançou A fé dele lá E imediatamente Aquilo mudou Quando a água Se tornou boa Não havia mais problemas Naquele lugar Então o que Deus diz Aqui é o seguinte Eu creio que nós já falamos Dessa palavra Água e espírito Possivelmente Tudo na sua vida Na vida de algumas pessoas Que Deus Quer que ouça Essa mensagem Tem tudo Você tem tudo Para ir embora Para vencer Mas o seu espírito O espírito que está em você Está estragando com tudo Você tem tudo Mas talvez esse espírito Esse temperamento Essa mentalidade Está arruinando com tudo Tudo A terra é boa A cidade é bem localizada Eles gostavam de estar ali Mas a água Era o problema E quando a água É um problema Então nós agora Temos um problema Se o seu espírito Ainda não é um espírito Transformado Você Não tem um interior Transformado Você pode ter Todos os talentos E dons E capacidade E condições Tudo Para ir embora Para vencer Em absolutamente tudo Mas não vence Não vai além Porque a água Não é boa O espírito Não é bom Você vai ter que pegar E ir na raiz Do problema Que essa sua Talvez essa forma De pensar Que não foi renovada Essas coisas Que estão lá dentro Do seu coração Você vai ter que parar E perguntar Por que eu reajo assim? Por que eu ajo assim? Por que eu tenho Esse comportamento? Qual é o meu problema? Ninguém pode fazer isso Por você E você vai ter que usar A fé Aí É na nascente É onde tudo nasce Quais os problemas? As coisas que você Não Não se livra Por que haja assim? Por que tem essa reação? Por que tem esse Comportamento na vida? Por que? Usa a sua fé Para ser a pessoa Que Deus chamou para ser Usa a sua fé Para mudar Essa sua forma De pensar Usa a sua fé Você já sabe o que fazer Usa a sua fé Lança a fé Nessa nascente Lança a fé E muda esse espírito Anda por fé Muda essa visão Muda esse temperamento Porque você vai ver As coisas irem Porque possivelmente É o que Deus está dizendo É o que eles falaram Tudo é bom Mas a água não é boa Então talvez você Tem tudo para ir Talvez uma família Muito boa Tem uma vida Que poderia estar indo muito além E não vai Porque você nunca foi lá Na nascente Para jogar o sal Para jogar A fé Para lançar a sua fé E mudar Esses problemas Internos Esse espírito Que precisa ser mudado O problema está no seu espírito Você precisa mudar Esse espírito E o que o senhor está dizendo Que talvez você Está procurando O problema fora O seu problema Não está fora E certamente Não é uma palavra nova Para você O seu problema Está fora Precisa haver Uma mudança De espírito Porque você Não tem falta de nada Não tem nada Que está O único problema É o espírito O único problema Daquela cidade Era a água Resolver o problema Da água Acabou o problema Eu acredito Que se você Resolveu Esse problema Seu interno Seus problemas Vão terminar Porque o que você Trata de problema Hoje Talvez seja Exatamente isso Essa insatisfação Esse nem saber O que você quer Cada hora Você quer uma coisa Você acha Que quer uma coisa E você acha O que é outra coisa E você Joga para os outros O que é responsabilidade sua E você Enfim É aqui Tem que mudar O espírito A água é espírito A água é vida Então tem que mudar E Lançando a sua fé E trabalhando Nisso E de repente Tudo aquilo Que você tem visto Demais Você nem vai ver mais Porque depois Os problemas acabaram Porque eu resolvi O problema Da água Não tem mais problema O problema era esse Se você resolver Essa questão sua Interna Esse 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 espírito Que Que até hoje Não foi mudado Porque a visão Não foi mudada E etc Você acaba Causando Transtornos Que você poderia Evitar Sendo uma pessoa Diferente O seu problema O problema Da sua vida É a água É o espírito Usa a fé Para mudar Usa a fé Para mudar Os hábitos Para mudar A visão Usa a fé Vai lá E joga Na nascenda Onde começa Tudo É nessa sua Maneira de ver A vida Vai lá E como é Você Se alguém me perguntar Como eu faço isso Exatamente Fazendo tudo Que você tem Ouvido da palavra Você tem que Crer no que está Escrito A palavra Que você Precisa ter Sua mente Renovada É a mente Renovada A mente Renovada Não é pensar Mais como você Pensa Não é mais Agir como você Reage E Isso é fé Por que eu vou Fazer isso? Vou fazer porque Eu sei que está Escrito Que é o caminho Certo É assim que eu Devo agir E certamente Deus vai fazer Muito mais Por você Aliás Vai fazer Tudo que talvez Hoje ele Nem está Podendo fazer Tem que jogar O sal Na nascente Tem que usar Fé Para mudar Internamente Porque talvez Você tem fé Para determinar Muitas coisas Externamente Deus está dizendo Que você tem Que jogar Esse sal Aí dentro Você tem Que usar A fé Para mudar Internamente Aqui em 2 Reis 4 42 a 44 Diz assim Vem um homem De Balsalisa Trazendo Ao homem De Deus 20 pães De cevada Feitos Os primeiros Grãos Da colheita E também Algumas espigas Verdes Então Eliseu Ordenou Seu servo Sirva a todos O auxiliar De Eliseu Perguntou Como poderei Servir isso A 100 homens É muito pouco Eliseu Porém Respondeu Sirva a todos Pois assim Diz o senhor Eles Comerão E ainda Sobrará Então Ele serviu A todos E conforme A palavra Do senhor Eles comeram E ainda Sobrou O que Eu creio Que é Aquela situação Do medo Do que eu tenho Na minha mão Acabar Não dar Eu passar vergonha Eu Não ter Porque o que eu tenho É muito pouco E não vai dar Para muito Eu tenho muito pouco Não dá mais Para um mês Para dois meses Para três meses Não dá Para eu Acertar isso Eu fazer aquilo Aquilo outro O senhor está dizendo Para você seguir A sua vida Normalmente Fazer o que você Tem que fazer Porque assim Diz o senhor Está escrito aqui Assim diz o senhor Eles comerão E ainda Sobrará Assim diz o senhor Você vai continuar Vivendo a sua vida E não vai Te faltar Pode ser que hoje Você não tenha Aquela abundância Mas com o que Você tem Você vai Conseguir Caminhar Até o último Momento Em que uma outra Porta Será aberta Para você Compreendeu? Você vai Conseguir Todas as suas Necessidades Serão supridas Inexplicavelmente Por poder Por milagre E até que o senhor Resolva E abra a porta Que ele tem Para você Nada vai te faltar Você não vai ser Desamparado Desamparada Não vai passar Necessidade Deus Deus tem A saída Fique em paz O que Deus Espera Que você Eleve O seu nível De confiança Confie nele Dê a ele O que ele quer E com o que você Tem Você vai viver O tempo Necessário E a Bíblia Está dizendo Que vai sobrar Isso significa Que quando Essa porta Abrir Você ainda vai ter Uma reserva Com você Isso não é uma benção Obrigada meu Deus Obrigada Jesus Pega o seu propósito Aleluia Deus é um Deus bom Nunca fala Conosco Levante ao céu Agora E fale com o senhor Com a alegria De ser um servo Que anda com Deus E confia no seu Deus Fala com ele Com sinceridade De coração Grato Diga a ele Ô senhor Eu estou finalizando Mais um jejum Na sua presença E eu estou grato Pela sua fidelidade Porque eu sei Que o senhor Está comigo E a sua bondade Dura para sempre E sempre O senhor Cuidará de mim Ó meu pai Obrigada Por tudo Que tem feito Na minha vida E mais uma vez Eu entrego Agora Senhor Ó meu pai Tudo nas tuas mãos As minhas questões A minha vida Mostra isso para Deus Senhor Ó meu querido pai Eu entrego tudo Nas tuas mãos Eu entrego a vida Do teu povo Todas as situações Eu entrego Meu Deus As necessidades Todas as questões Da vida Da vida de cada pessoa Senhor Tudo que ela colocou Nos 52 dias Tudo que ela projetou Para o ano dela Meu salvador Tudo que ela projetou Para esse ano maravilhoso Em que a nossa promessa É o salmo 126 Senhor Vai honrando a fé Dessa pessoa Vai restaurando A vida dela Eu oro Por restauração Na vida de cada pessoa Eu oro Para que cada um Seja imensamente Abençoado E restaurado E restituído E transformado Para a glória Do teu nome Eu oro Meu Senhor Amado Agora Para que tudo Que ela projetou Para 2016 Ela possa viver Ela possa experimentar Senhor Materializa Na vida dela Materializa sonhos Materializa os projetos Materializa os milagres Responda o teu povo Agora meu pai Entra em ação Na vida de cada um Eu não sei o que ela está vivendo Eu não sei quais as situações dela Mas sei da sua fidelidade Da sua grandeza Do seu amor Para conosco Então nesse momento Eu peço Atenta para o clamor De cada um Responda as orações Responda os clamores Responda meu Deus Muda todas as situações Da vida dela Entra em ação Agora e muda E restaura Oh meu Deus Reverte Restitui Realiza os sonhos Da vida dela Meu pai Todas essas amarras Que elas caiam por terra Todas as situações Adversas Que tem afligido A alma dela Que cai por terra Que cada um Que cada um agora Eleve o nível De confiança Que essa pessoa Possa elevar O nível de confiança Dela E confiar no Senhor E crer na sua fidelidade Porque a sua fidelidade É eterna Meu pai Honra a oração Dessa pessoa Eu não sei o que ela Colocou diante do Senhor Nesse dia Mas sei que o Senhor É poderoso Para responder Define a vida dela Aqui hoje Nesse domingo Defina situações Aqui agora Defina o Santo de Israel Para que o teu nome Seja glorificado Na vida dela Com a tua mão Estendida Para a direção Onde você precisa Que Deus visite E haja Fala com Deus Com toda sinceridade Da sua vida E diga Oh meu Deus Visita lá Visita essa situação Visita todas essas questões Visita lá agora Meu Deus Visita a minha casa A minha família O meu trabalho A minha empresa Visita meu Deus Meus filhos Meu marido Minha esposa Visita aquela pessoa Que está enferma Visita Senhor E faça a obra Neste domingo Neste domingo Em que nós consagramos O nosso mês de agosto E declaramos Que será o melhor mês Um mês grandioso Um mês abençoado E poderoso De grandes vitórias E milagres E que onde ela está Apresentando aquilo Que ela está apresentando Ao Senhor Que esteja sendo mudado E restaurado Transformado Para a glória Do seu nome Agora Meu Deus Visita essa situação Joga Joga essas barreiras Certa De que grandes coisas O Senhor O Senhor fez por ela Obrigada meu Senhor Amado Vamos dar as mãos E fazer a oração Porque o Senhor Restaurados E restaurados Para a glória do seu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E amém 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 Legenda por Sônia Ruberti